Ligão sem agarra sempre desumano E é pé na cara daqueles que se acham o deus humano Profano, releitura clichê Como o mais atormentado que o Tyler Drew tá no aguento mais Profano, releitura, 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 releitura O bagulho de chave, mas não tem patente pra ser o chaveiro Cê sabe que não manja do instrumento Eu chego rápido, rimo até no evento Mas sabe que agora que meu truta, que meu verso é geométrica Cê sabe que com o cabelo na régua Pega essa mesma régua pra consertar a sua métrica Então, corta, baça, bitch Cê sabe na destreza Cê corta para rima e eu corto sua cabeça Eu não sou chaveiro, cê não entendeu É de igual pra igual, não quero ser chaveiro Chaveiro só copia, spot já é original Então cê vai vendo Nessa parada cê não tá desenvolvendo Até porque cê fala tipo metal alfinite Cê entendeu a confusão Então faz uma transmutação Porque aqui cê não tá bom não Então vai vendo frutão Que eu vou chegar agora mostrando que seu rap não tem visão Porque agora nessa parada te mostro que cê tá por um fio Cê é igual uau Sempre tem o corpo vazio Aí cê sabe que é desse jeito que repercutiu Por isso que cê não faz rap aqui no Brasil Puxa um grito aí daqueles lá O da gestante vai Que era do gestante Eu era filho único Minha mãe virou gestante O que cês querem ver? Sangue! Eu era filho único Minha mãe virou gestante O que cês querem ver? Sangue! Graça! Mas nem ficou Minha mãe virou gestante Uau! 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 Se matem MCs Máximo desrespeito Com respeito Falou de fumeta Alquimista Escócio chega na pista É porque você tá pique Aquele cientista Não entendeu? Não é meia meia Cê usa sua filha Só pra fazê-la de besta Aí só pra quem vai pegar Sabe que nessa parada Agora aqui Pra você hoje não dá Escócio chegou Cê sabe seu estado é terminal Você é um fudido Um músculo Não passa do marechal Aí vamos ver Nessa parada Porque cê sabe Que Scott chega E agora eu te mato Na palavra Por isso que cê Não vai combater Scott chegou aqui Só pra você entender E aí Uau! 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 Você vai deixar, torça? Eu não deixava, hein? Aí Mais Cê pode ter Deu o papo Sabe mais Sem mudar de assunto Cê falou que o corpo é vazio Pode crer que eu preencho o conteúdo Mas tá ligado Aqui meu tuta Eu tô na experiência Cito o marechal Esperando três batalhas Cê cita uma Sua referência Não tem Sabe que não vai ter Cê sabe que eu te mato aqui Sempre proceder Mas tá ligado Aqui meu tuta Faço na sua cara Mas tá ligado Que eu colo Com uma rima rara Mas tá ligado Que hoje a gente Até intercala Cê sabe Não é besta Mas é virote Na sua cara É isso Barulho pra quem gostou Acima do Scott Trê Scott Trê Trê